MÚSICA MÚSICA Aldo em bom Um Washington Brasileiro É uma loucura demais Quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor Vai! Te amar é bom demais Sem você não sei viver Você é tudo meu céu Minha estrela é você É um fogo, é uma paixão Não dá mais pra explicar É loucura esse amor E jamais vai acabar É uma loucura demais Quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor É uma loucura demais Quando estou perto de você Eu amo vocês Arrospe! 100%! Te amar é bom demais Sem você não sei viver Você é tudo meu céu Minha estrela é você É um fogo, é uma paixão Não dá mais pra explicar É loucura esse amor E jamais vai acabar É uma loucura demais Quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor É uma loucura demais Quando estou perto de você Eu amo você Até que vinha sexta-feira E o fogão já vai começar A mulherada está acesa E a multidão doida pra dançar Nessa funeira eu tô no mar O chão mole começa a tocar Entro no meio do povão Tirei uma morena pra dançar E a galera fez a roda no salão Pra todo mundo vozar E o saponeiro todo sobado contente Começou a agitar Acunha, samponeira, acunha, samponeira Bote quente, mostre o teu jeito de tocar Acunha, samponeira, acunha, samponeira Vamos ver o dia clarear Acunha, samponeira, acunha, samponeira Bote quente, mostre o teu jeito de tocar Acunha, samponeira, acunha, samponeira Vamos ver o dia clarear No fundo do espelho Onde você se dá Há uma criança Brigando de se esconder Seus olhos vermelhos Não vão jamais se apagar Aquela esperança Que ela tem no olhar Solta, menina E ainda existe em você Sonha pra vida E recomeça a viver A sua história é tão bela E não existe outro igual Alô, menina Vai, vai Você é a sua novela É a luz principal A coisa é tão pouca Você não vai desistir Ainda tô moça Tem tudo pra ser feliz Você pode cantar, como é o espaço Você pode brilhar, como é o sol Você pode voar, em livre espaço Ou em campesas no chão, sempre só Ou em campesas no chão, sempre só E tremor Oh, paixão! Carlinhos, segura a bola O Washington brasileiro Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 yeah, yeah Tenho muito de enorme menino pra você Tô te querendo, tô te rindo, meu amor, vou querer Danço um shot, que sou louco, seguro meu bem Essa mulher é um treme pavião, meu pato dela sou um furacão Eles têm mão, me contendo com irmãos, mil anos de amor Sua cabeça segura mil anos, mil anos, mil anos de amor E quando chamou, e quando chamou, e quando chamou E quando chamou, e quando chamou, e quando chamou Ah, beleza, tá bonito, segura, segura Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 yeah, yeah Oh, oh, oh Eu tenho muito de enorme menino por você Por você Vou te querer, meu amor, vou querer Dança no chote, gizoso, segura meu pé Essa mulher é um tremendo avião, meu braço dela é só um furacão Ele se imala, me contenta com mil anos, mil anos de amor Sou capaz de segurar mil anos, mil anos, mil anos de amor Mil anos de amor, vai Mil anos de amor, oh, 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 oh Mil anos de amor, oh, oh, oh Mil anos de amor, oh, oh, oh Mil anos de amor, oh, oh Mil anos de amor, oh, oh, oh Mil anos de amor, oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ei, a coisa é boa Ei, não Sim, não O Fera do Forró É pra dançar Agora O Fera do Forró Demais Vai, Carlinhos Bora, macho velho Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Segura, 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 segura Aô, tremor, tá chegando Tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito Ei, tá revolvado bonito Vai lá I see you 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 Oh, malanda I see you 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 Música Eu acho que tô um brasileiro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pega, pega, pega Meu corpo pega fogo já de estremecer Pega, pega, pega Eu não lembro aquela noite de prazer Ei, 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 ei Meu corpo pega fogo por você Oh, 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 oh Meu corpo pega fogo por você Oh, 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 oh Te amar, te amar, te amar Se tu em meu corpo Desejo uma saudade que me deixa louco Ei, 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 ei Meu corpo pega fogo por você Oh, 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 oh Eu acho que tô um brasileiro Oh, 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 oh Pega, pega, pega Pega, pega, pega Meu corpo pega fogo já de estremecer Pega, pega, pega Eu não lembro aquela noite de prazer Ei, 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 ei Meu corpo pega fogo por você Oh, 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 oh Meu corpo pega fogo por você Oh, 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 oh Pega um fogo Não tem uma vontade louca nem te amar de novo Te amar, te amar, te amar Se tu em meu corpo Desejo uma saudade que me deixa louco Ei, 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 ei Meu corpo pega fogo por você Oh, 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 oh Meu corpo pega fogo por você Uh, oh, 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 oh Oh, 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 oh O Washington Brasileiro Olha a taca! Sucesso no nosso primeiro CD Agora ouvimos! Você virou e disse Bate mais em mim Bate mais em mim Bate mais em mim Que é bom! Bom demais! Você virou e disse Bate mais em mim Bate mais em mim Bate mais em mim Que é bom! Eu não vou bater no C Isso não me dá prazer Tô querendo te amar Me conheci no forró em casa Eu sei isso pra mim Por besteira O que eu vi foi me rolar Você é bonita demais Pogosa demais Amorosa demais Mas não só de apanhar Se eu falo a luz Você tá mesmo é com medo Chega tá tremendo os dedos Tem que querer me ensoitar Você é fogosa demais O que eu gosto é de paz Tenho muito amor pra dar Pra ser pra mim Tem que ser com muita surda Se quer me satisfazer Você vai ter que encarar Você é fogosa demais O que eu gosto é de paz Tenho muito amor pra dar Chega! Você virou e disse Bate mais em mim Bate mais em mim Bate mais em mim Que é bom! Você virou e disse Bate mais em mim Bate mais em mim Bate mais em mim Que é bom! Eu não vou bater no cê Isso não me dá prazer Tô querendo te amar Ei! Ah, o trem bom! Chacoalha safonê Balança, Rosé Bate mais em mim Não vou bater no cê Um porcento Oh, oh! Não vou bater no cê No nosso semestade Estava bem maldão Vinha ser com uma dona Vinha ser com uma dona Que de coste era bonita Mas de frente Ah! Quem duvidar Vem ouvir com aquela mala Estava chupando bala Condolei pra sua cara Deu vontade de chorar Oh, oh! E do que dá? Me envolvi com aquela mala Estava chupando bala Condolei pra sua cara Deu vontade de chorar Não me chamei desevido Talvez não sou nenhum príncipe Mas ela é feia, é feia, é feia É feia que dói Mas ela é feia, é feia, é feia, é feia É feia que dói Mas ela é feia, é feia, é feia É feia que dói Pensa, mulher fé, menino Mas ela é feia, é feia, é feia É feia que dói É feia que dói Me aproximei pra ver o que estava acontecendo De cabeça baixa Com seus olhos vermelhos Te dando chá Por alguém que não ligava pra você Não fica assim Seu amor está aqui Esquece esse alguém Que quem te ama sou eu Não vai mudar Não dá pra encarar Eu gosto dela e ela ama o outro alguém Xalala, 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 x Música O fato que o amigo não quer me escutar Eita, capa frouxo, danado pra chorar Andado e desesperado, querendo se matar O seu rumo é claro, você não quer enxergar Desilusão em seguida, se é uma mulher fingida E tu enchendo a cara, já sei onde vai dar Tá todo mundo vendo, e você só me abrindo É caso consumado, vou ter que te falar O seu problema é mu, o seu problema é mu O seu problema é mu, muita coisa na cabeça O seu problema é mu, o seu problema é mu O seu problema é mu, muita coisa na cabeça O seu problema é 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 muita coisa na cabeça Se esquema sete ao fim Sima moçada, vem curtir com a gente A patezinha gosta muito de celular Usa lençol no pescoço, peito colar E sobe setenta às tardes, a sua beba tá lá Hoje quem vai se desce, o bicho vai pegar Ela chega na festa pra arrasar e bagueirar Me chamou de gatinho, venha comigo dançar Com o seu jeito atrás Alô galera, olha a nova onda que chegou O Corró da Calabresa Pode copiar que é sucesso, viu? Essa vez vai estourar Segura Bambi Oh meu amigo, agora pare para escutar Essa música que vai te falar Você que está pensando em se casar Mulher gosta de homem que saiba lhe valorizar O meu amigo, agora pare para escutar Essa música que vai te falar Você que está pensando em se casar Você que está pensando em se casar Mulher gosta de homem que sai da língua A luz da paixão de homem que sai da língua Se estou gostando de alguém Sabe quem eu vou dizer Se estou gostando de alguém Sabe quem é de você Para todos os corações apaixonados Essa música é linda Manda um abraço Quando te vi pela primeira vez Meu coração pulou no peito Quando te vi pela primeira vez Sorri, fiquei daquele jeito De boca seca, perna nova Mão gelada Não deu pra segurar E aí, amor Tá fazendo o que? Vamos sair pra curtir no hoje Eu e você Se arruma, vai Eu vou passar Pra te pegar Pra te dar um rolé Curtir o som Em Salvador Vamos fazer um passinho Bem gostoso Você vai gostar Cabecinha Cinturinha Joelhinho Vai descendo 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 E as varas está em Sérgio Sujou.